LF Centro Automotivo trazendo qualidade e ótimo atendimento para você e essa semana para quem está se planejando para sair de férias, para deixar o seu carro no ponto para a viagem, aqui você vai encontrar o alinhamento e o balanceamento a partir de R$ 49,00, isso mesmo, a partir de R$ 49,00. Tem também um aparelho agora, novidade, que é o aparelho de injeção eletrônica, que faz toda a leitura do seu veículo para trazer muito mais qualidade e segurança ao rodar pelas ruas e pelas estradas aqui da nossa região e do Brasil todo. E olha, para você que tem Gol, Celta, Fiesta, Uno, Palio, olha, uma promoção bacana, a pastilha do freio dianteiro por apenas R$ 168,00 instalado. Então vem aqui, LF Centro Automotivo, Avenida Odorino Perenha, 791, marca o telefone 3622-1107 ou também tem para você o celular 99609-9613. Qualidade de atendimento e deixando o seu carro no ponto para você fazer a sua viagem e planejar as suas férias de final de ano. Passo aqui.